Você que tem muita dificuldade de eliminar peso, muitas das vezes você pode estar com uma coisa que a gente chama de hipotiroidismo subclínico. Quer saber mais? Fica aqui no vídeo que eu vou te explicar. Eu sou Pedro Paulo Nabuco, médico meu papa. É um prazer estar aqui com você e antes da gente começar o nosso vídeo, curte e compartilhe ele aqui que ele vai chegar para mais pessoas. A ideia é a gente tornar o nosso conhecimento amplo e universal. Vamos lá então. Olha, eu não vou ficar dando detalhes sobre hipotiroidismo subclínico, porque no meu mesmo canal já tem como que a gente consegue identificar essa entidade nosológica, essa condição de doença. É só você procurar o que você vai achar no meu canal. Mas o que eu quero te ensinar hoje é como que você, com medidas naturais, consegue melhorar a sua condição de aquecimento interno, a sua condição até de dependência do remédio da tireoide. Deixando bem claro que quem vai retirar o remédio da sua tireoide não vai ser eu aqui nesse vídeo, de jeito nenhum. Vai ser o seu médico da sua confiança. Se você for meu paciente, vai no caso, serei eu. Mas, vamos lá. Primeiro passo, muito importante, é você ter qualidade de sono. Por quê? Quando a gente dorme bem, a gente vai causar a produção adequada dos nossos hormônios, em especial o cortisol, os nossos hormônios das nossas adrenais. Uma vez esse cortisol estando, começando o dia alto e terminando o dia baixo, ele vai facilitar, em última análise, o trabalho da nossa tireoide. Outra dica, muitíssimo importante, e essa eu sugiro que todo mundo deva fazer, é a ingestão de água em jejum. Quando você bebe água em jejum, é como se você estivesse dizendo para o seu organismo assim, vamos acordar? Bom dia, Pedro. Vamos acordar? Não adianta só abrir os olhos. Também você precisa abrir as portas do seu trato gastro-digestivo. E aí, com isso, você bebendo água, vai melhorar consideravelmente, inclusive, o seu aquecimento interno. Como diriam os nossos irmãos médicos chineses, o nosso tríplice aquecedor. Que é um conjunto de reações, um conjunto de órgãos, segundo a medicina chinesa, que vão estimular o nosso metabolismo. Mas, vamos voltar ao nosso estímulo metabólico. Como é que você consegue aquecer internamente o seu organismo. Outra dica, muito importante, além da água, é você praticar atividade física regular. Quando a gente pratica atividade física, naturalmente vai ocorrer um aquecimento do nosso corpo, uma aceleração da nossa capacidade cardiovascular, ou melhor, uma melhora da nossa capacidade cardiovascular. E, com isso, você vai sim estimular o seu metabolismo. Também estimular o seu trânsito do seu trato gastrointestinal, facilitando, assim, inclusive, a sua evacuação. Pedro, e qual que é a quantidade de água que eu devo beber em jejum? Então, vamos lá, gente. O ideal, o ideal, o ideal são de 700 a 1000 ml de água em jejum. Pedro, mas eu não vou conseguir muita água. Sim, eu concordo. Eu comecei tendo bastante dificuldade. Então, qual que é a dica que eu vou te dar? Você vai ter uma balancinha em casa, você vai pesar a quantidade de água que você bebe. Ou então, você compra um copo, por exemplo, aquele copo Lagoinho, ele tem 150 ml, ele cabe 150 ml de água naquela marca dele. Tá, você começa tomando um copo Lagoinha, todo dia de manhã. Tá, conseguiu? Acostumou? Aí você aumenta pra 2. Poxa, conseguiu? Acostumou? Pra 3, pra 4, e assim, até você conseguir chegar de 700 a 1000 ml de água por dia. Mas, Pedro, e o que mais que eu posso fazer além da água, além da atividade física? Fácil? Reduza a sua ingestão de qualquer alimento que você tem que tirar da embalagem. O que é isso, Pedro? Sério? Isso mesmo. Já é comprovado que as gorduras trans, os alimentos processados e ultraprocessados, eles estimulam o nosso organismo a ficar quieto. Isso mesmo, ele deixa o nosso organismo gelado, ele facilita a nossa tireoide a não trabalhar. Olha que triste. E com isso vai facilitar aí os maus efeitos do hipotireoidismo, como por exemplo, uma sonolência diurna, como por exemplo, o aumento excessivo do peso, tá? Outra dica que é muito importante pra você. Experimente colocar na sua alimentação vegetais verdes, folhosos, crus. Outra dica, consuma canela, canela em pó. Lembrando que a canela sem açúcar, tá gente? Porque existe canela que vem misturada com açúcar, aí não vai adiantar. A canela, assim como o gengibre, eles são alimentos extremamente produtores do nosso calor interno. Vai facilitar assim a nossa composição, a formação do nosso calor interno.